Ele tinha 17 anos, tinha porque acabou morrendo, a gente vai contar essa ocorrência aqui agora, mas ele era o terror, tocava o terror realmente, amedrontava as pessoas e os moradores ali do setor Colina Azul em Aparecida de Goiânia e na região também. Eu tô aqui com o aspirante oficial Diego Moura, acompanheiro dele aqui também de equipe. Aspirante, você estava me dizendo que ontem à noite ele passava ali na região de moto, pra cima e pra baixo, armado. O que ele estava fazendo ali? Boa noite. Boa noite. Ontem ele estava passando, ameaçando várias pessoas dentro de uma loja de motos ali no setor Colina Azul. E foi repassado pras equipes do 8º Batalhão as características desse indivíduo, né? Moto vermelho, camiseta preta. E foi montada uma operação entre as equipes do 8º Batalhão pra estar localizando esse indivíduo aí nas proximidades. Bom, vocês foram atrás, conseguiram o endereço da casa dele. Quando chegaram na casa dele, o que vocês encontraram ali? Sim, foi repassado aí por denúncia também, a possível localização desse indivíduo. A gente foi confirmar a veracidade da informação. Chegando lá, as equipes, ao adentrar a residência, foram recebidas por disparos de arma de fogo. E esse indivíduo saiu em fuga aí, pulando vários muros lá na região, né? E pela rua Irapuru, uma moça começou a gritar e indicar que o mesmo estava lá no fundo da casa. As equipes adentraram, deram voz de parada pra ele mesmo, mas ele não atendeu, né? Então, ele também efetou disparos nas equipes, as equipes... Apenas revidaram, né? Ele revidou essa injusta agressão e ele foi alvejado e veio a óbito aí. Agora, qual era a situação desse adolescente? Extremamente perigoso, passagens pela polícia, o que ele fazia? Sim, ele tinha várias passagens pela polícia, né? Tentativa de homicídio, porte legal de arma de fogo, tráfico de drogas. E, além disso, foi encontrado com ele porções de maconha e crack, dinheiro, espécie, além da arma aí, utilizada aí pra disferir o disparo contra as equipes, né? Quer dizer, indivíduos já tinham, supostamente, integrava uma organização criminosa e estavam ali tacando terror na região do Colina Azul. Quer dizer, ele começou a mostrar a arma ali em plena luz do dia, final de tarde, intimidando vários moradores, quer dizer, é uma afronta aí para a polícia militar, né? Aspirante, muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho de vocês, porque a gente sabe que esses meninos, quanto mais novos eles são, dão mais trabalho ainda. Correm, matam, disparam contra os policiais, não estão nem aí pra nada. Alívio, então, viu, Silvia, para os moradores lá do setor Colina Azul, já que foram eles mesmos quem fizeram, quem fez essa denúncia, precisando mesmo dar um jeito nesse adolescente que estava tocando o terror ali na região.